Giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo a partir de agora na tela do NPTV Notícias. Trabalhadores informais e inscritos ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em julho, podem sacar a partir de hoje, dia 12, a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 25 de junho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR. Em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa Econômica funciona de segunda a domingo, das 7 horas às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxílio.caixa.gov.br. Obrigado. 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 Obrigado.